Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre RAPI. RAPI liberando geral. O RAPI bem que liberando limites estrondosos. É, se você não viu, vai ver aqui no canal. Membros do canal inscritos aprovando limites de 5, de 20, 25 mil aqui no canal. Diferença dos 200, 300 reais, agora aumentou bastante. RAPI CAR VISA GOLD é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortável naquele sagão esperando o avião. E a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha dois cartões de nível Platinum, um Viz e um Master. E com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visa Infinity e eu tenho um Elo Diners Club. Então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto! Gente, que coisa hein? Há uma semana inscritos e membros mandando e-mail, mandando mensagem no WhatsApp no grupo do Black Card Luxo, sobre o Rappi tá liberando limites top, 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 hein? Diferente da primeira onda, a segunda onda de liberação, que estava liberando 150, 200, 300, 400, 900, mil. Agora o Rappi começou a liberar a galera aí, 4.900, 5.000, 10, 25, 25, 900 e por aí vai. O pessoal tá gostando demais do Rappi, hein? Pra quem não sabe, o Rappi Card Visa Gold é o cartão do Rappi Bank sem anuidade nenhuma. Esse cartão, o Visa Gold, é esse cartãozinho que vocês estão vendo, chamado Rappi Card. Ele vem neste kit de boas-vindas, Rappi Card, o bigode, né? E aí vem pra você, de presente, esse kit de boas-vindas, a mensagem do presidente do Rappi Bank e o cartão do Rappi Card Visa Gold vem nesta caixinha aqui e você tira puxando aqui no seu kit de boas-vindas do Rappi, tá certo? O cartão, ele é um cartão Visa Gold, não tem anuidade nenhuma e você ganha cashback em todas as suas compras que fizer no dia a dia com o seu cartão ou no aplicativo do Rappi, onde você ganha mais cashback ainda e nas lojas parceiras, mais cashback ainda. Na live do dia 23 que eu fiz, muitas mensagens ao vivo nessa live da galera tendo o limite aprovado no Rappi, bastantão, hein? O pessoal gostou bastante, veja. O Leandro Alisson fiquei surpreso com minha aprovação no Rappi, fiz o cadastro há três meses e resolvi mexer no aplicativo hoje, dia 23, do dia da live e apertei solicitaria em segundos meu amigo Leandro, aprovado 5.360, perguntei sobre o Visa Infinity e falou que ninguém tem mais, só você tem, top, top, top. Esse outro aqui, 16 mil reais, também mandou aqui o kit boas-vindas e tal, maravilha. Esse outro aqui, 25.640, muito top também, bastante limite, hein? Esse outro aqui, 10 mil reais, também aprovado, show de bola. Bem, gente, veja os benefícios que o cartão Rappi Car Visa Gold tem pra você, veja. O Rappi Car Visa Gold, ele é sem anuidade e o cartão te dá 3% de cashback em compras no Rappi e 1% em todas as outras compras. O cartão não tem anuidade, o atendimento é sem chatbot, ou seja, humanizado. Resolva tudo pelo aplicativo e você solicita em minutos e comece a usar na hora em compras online. Você tem diversos parceiros junto ao Rappi, pela qual você tem aí mais benefícios de cashback comprando nas lojas parceiras do Rappi Car Visa Gold. Agora, veja os benefícios que o cartão Visa Gold tem pra você. Os benefícios da bandeira Visa, como garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, vai de Visa, Visa, Checkout. Estes são alguns dos benefícios que o seu cartão Visa Rappi Car, Visa Gold, sem anuidade, tem pra você. Começou aí uma onda de liberação de limites, top, top, top do Rappi Car. Se você também tiver limites bons e aprovados, comente aqui embaixo do vídeo pra galera saber também sobre o seu caso, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E pra você solicitar o cartão do Rappi Car Visa Gold ou ser elegível ao cartão Visa Infint logo após a aprovação do Rappi Card, do Rappi Bank, você terá aí a possibilidade então de ter o seu primeiro cartão de metal, o Rappi Prime Visa Infinity, tá certo? No momento, somente o Rappi Car Visa Gold. Este é o link que temos pra você fazer o pré-cadastro do seu cartão Rappi, tá ok? Aqui embaixo do vídeo também fica o link pra você solicitar o seu cartão, sem anuidade, com 1% de cashback em qualquer compra que você fizer, e 3% de cashback comprando no aplicativo do Rappi, tá certo? Pessoal, vamos para o seu abraço então? A Banca 019, um grande abraço! Leonardo Alves, um grande abraço! Luciano Achaves, um grande abraço! Marcelo Shen, um grande abraço! Sorocaba, Eder Bissoni Gold, um abraço membro! Maria Reis, um grande abraço pra você também! Vânia, minha querida, um grande abraço pra você também! Patrícia Almeida, um grande abraço! Mônica Cristina, um grande abraço! Irene, um grande abraço pra você também! Shirley, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo! Fique com Deus! Fique com Deus!